A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista da verdadeira felicidade derivada do nosso progresso espiritual. Hoje vamos estar com três expositores aqui presentes, sendo que vou apresentá-los com muita alegria porque temos hoje um parceiro novo, Astênio Oliveira, que é do Centro Espírita Obreiros de Jesus. É uma casa que eu tenho um particular carinho, ela fica em bom sucesso na Rua Flávia Farnese e tem um histórico, apesar de ser uma casinha pequena. É uma casa que tem um trabalho bastante extenso, de mais de 40 anos, trazendo crianças para o Evangelho e para uma vida de bem. Astênio, seja bem-vindo à nossa casa hoje. Temos também o nosso amigo questionador, contestador, mas ele é o contraponto de tudo, Adalberto. E aí, você aí que está aí, levanta a cabeça. Estar em paz, permaneça em paz, mas de cabeça erguida. E temos hoje também o nosso docinho, Angélica, que no dia que vocês a conhecerem pessoal, isso vão ver. Ela realmente é um docinho, uma gracinha. Queridos amigos, que seja o estudo a ferramenta de libertação e de progresso. Então, vamos tocar o estudo para adiante, vamos encerrar hoje o capítulo sétimo do livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos utilizando a tradução de Evandro no Leto Bezerra. Então, vamos encerrar com o tópico Laços de Família. Estamos encerrando o capítulo da Lei de Sociedade. Então, na pergunta 773, que eu vou formular para o astênio. Ok. Por que razão, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer, quando estes não mais precisam de cuidados? O que dizem os Espíritos a respeito disso? Seria só bom a gente observar um pouco mais a própria pergunta, para a gente entender melhor a resposta. Kardec perguntou por que motivo, por que razão, entre os animais, os pais e os filhos, a gente verifica depois na resposta que o tradutor coloca, acho que mais apropriadamente, os filhotes. Por que razão, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer, tornam-se seres totalmente estranhos uns aos outros, quando estes não mais precisam de cuidado? Então, na medida em que o filhote aprende a se alimentar, na medida em que ele aprende a se defender, ele é, de algum modo, abandonado por aqueles que o trouxeram à vida. E a resposta dada pelos Espíritos, como sempre, extremamente profunda e concisa, aliás, a concisão é própria de Espíritos superiores, Então, eles dizem o seguinte, os animais vivem vida material e não vida moral. Só se parassem aí, já teriam dado uma resposta perfeita, né? Para nós não ficarmos a toda hora tentando comparar pessoas e animais, seres humanos e animais, porque eles estão sujeitos, submetidos a leis próprias da natureza. Se nós quisermos comparar os dois, nós armamos uma grande confusão e acabamos não nos entendendo. Então, disseram os Espíritos, os animais vivem vida material e não vida moral. Então, não há valores éticos, valores morais entre os animais. A ternura da mãe, continuam os Espíritos a responderem, a ternura da mãe pelos filhotes, então, agora já usa a expressão filhote, tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Então, a gente observa que fala de um sentimento que seria a ternura, porque muitas das vezes nós dizemos, ouvimos dizer pelo menos, que os animais devem servir de modelo para os homens, porque vemos determinadas condutas de determinados animais, né? Então, a ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação. Então, esse aparente sentimento também é instinto, né? Tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, ou seja, quando eles podem se alimentar e se proteger, se defender, sua tarefa, então também os seres animais têm tarefa, né, designada pelas leis divinas, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige, ou a lei divina nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam, então com os outros filhotes que chegam. Esse é o limite da tarefa, da responsabilidade da mãe no mundo animal. Bom, o que você diria, Angélica? Bom, concordo com a expressão de Astênio, mas tem uma certa divergência com relação à semântica utilizada na resposta. Reconhecer, né? Eles, pais e filhotes, pais e filhos, deixam de se reconhecer. Não entendo desta maneira. Não é que eles deixam de se reconhecer. Apenas o objetivo é diferente. Então, uma vez pronto para o mundo, para a autodefesa, ou seja, eles vão, podem se cuidar sozinhos, a missão, como ele mesmo colocou, está terminada, está fina. Então, dá continuidade. E nós temos uma outra coisa aqui que eu acho interessante, que também diz respeito com a questão de linguagem, né? A sensação desses animais. Eles têm o poder de percepção. Entende? Eles têm o poder de reconhecer tanto os humanos, que eles são afins, quanto a própria, vamos dizer, familiaridade entre as suas próprias, as suas espécies. Você fala com relação a animais domesticados ou animais selvagens? Olha, eu tenho um caso de animal domesticado, cachorros, por exemplo. Há uma história que, acho que nos Estados Unidos, que dois cachorros de uma prole foram separados, cada um foi para um dono, sendo que os donos, assim, não eram da mesma região, certo? Um foi adotado por uma família para um menino cuidar e o outro foi adotado por uma família para uma menina cuidar. Passaram-se alguns anos, adolescência e na fase de jovem dessas crianças que receberam os animais, eles passeando num parque, por acaso, né? Os jovens se encontraram, esses jovens que não se conheciam, mas sentiram uma atração e resolveram conversar. E os cachorros ficaram, se aproximaram. E ao se aproximar, imediatamente eles se reconheceram irmãos. Então, existe sim a percepção, ela existe, certo? O reconhecimento, ela existe. Só não existe a necessidade, como nós, dessa dependência e dessa condição moral de intimidade, de afetividade, e essas coisas assim. Adalberto. É interessante nós refletirmos que o princípio inteligente na condição evolutiva de todos nós, naquele momento tem a sua inteligência instintiva. É o instinto do animal. E penso eu que a palavra abandono, abandona a própria sorte, ela estaria aqui equivocada, equivocada, porque pela própria lei de conservação, todos nós aprendemos a nos virar. Então, o acomodado, mesmo na fase ominal do princípio inteligente do universo, o espírito, que permanece dependente da mulher, da mamãe, e que a mamãe diz que ama, mas não permite que o cidadão ou a cidadã se liberte, ou seja, aprender a lavar louça, pregar butão, fazer bainha, passar roupa, ajudar a própria mãe da tarefa. Então, o ser se liberta. Isso não quer dizer que a mãe o abandona. Mas aí vai estar na próxima pergunta, viu? E vou formar para você. Tá bom, não tem problema. Manda aqui, não tem problema. Você já acabou de puxar o gancho para a próxima. Vamos jogar a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. Então, aproveitando o gancho, o senhor Adalberto reclamou que eu interrompi, mas não interrompi, estou dando sequência, antes que a gente saia do casco daqui a pouco, né? Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias, que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. O que devemos pensar disso? O que dizem os Espíritos, Adalberto? Muito bem. Os bons amigos espirituais respondem ao professor Allan Kardec. O destino do homem é diferente do dos animais. Por que, então, querer sempre identificá-los? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. eis por que os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Antes de você dar a sequência, você vê que os Espíritos chamam a atenção para a pergunta 205. Exatamente. poderemos pelo menos formular a 205 apenas. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar às existências anteriores. O que seria esse adendo à pergunta que nós estamos estudando agora? Qual a resposta dos Espíritos? Olha, João, os professores do além superior é a seguinte, ela os amplia, não os destrói. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um Espírito que esteve ligado à voz por laços consanguíneos. Penso eu, penso eu, voltando à pergunta 164, como tem correlação, a pergunta que Kardec faz logo lá na sua cabeça, há pessoas que deduzem. Por que deduzem? Por que não compreendem? Em algum ponto no dicionário Revista Espírita, ao meu ver, é um dicionário, porque são livros de pesquisa aqueles que querem estudar. Allan Kardec muitas das vezes, ao refutar ou querer passar alguma coisa em referência a alguma argumentação ou alguma observação feita por alguém, ele simplesmente se abstém em discutir, se abtém em entrar em contenda, porque percebe o professor Allan Kardec que a pessoa não tem o estudo aprofundado, fica na superfície, então, temos que sair da superfície. Então, essa situação que o destino, lá na resposta, o destino do homem é diferente dos animais, quando o princípio inteligente chega na fase ominal, porque recebe o pergaminho do livre-arbítrio. E aí passamos, então, a ter a responsabilidade que está lá na fonte, na fonte do nosso irmão mais velho, quando ele nos traz com bastante propriedade. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, é o pergaminho, porque senão fica difícil. Ele, então, por que, então, querer sempre identificá-los? Identificar o quê? Para quê? Qual a utilidade de identificar? Se o camarada não sabe nem andar direito e já quer correr, parece até que quando nós éramos crianças, nós éramos crianças aprendendo a andar de bicicleta, passei por isso com o meu próprio rebento, meu pequeroso, que hoje com 1,85m está mais alto do que eu. Então, eu dizia para ele, meu filho, vai devagar, que você ainda não aprendeu a andar direito, a manusear direito o equipamento, a chamar do bicicleta. Mas ele achava que era o bam, 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 foi correr, meteu a cara no chão. Pai vai arder se botar o remédio, não vai arder não que eu não estou sentindo nada arder, bota aí, vamos tomar banho e vamos botar aí o remédio. Ele é sádico. Não tem jeito. E hoje, graças a Deus, está lá. Então, esses laços sociais, os laços de família, precisamos nos aprofundar. Para isso, vamos lá reestudar, se for necessário, quantas vezes forem necessárias, a pluralidade das existências, a necessidade da reencarnação. Porque aí a gente vai compreender porque tudo isso está entrelaçado. a lei natural, ela está entrelaçada. Não tem outro jeito. E me lembra muito a expressão do Renatinho. Nós reencarnamos para aprender a amar. Exatamente. Então, a última frase aqui da resposta, os professores da Universidade do Além diz com muita propriedade. e nós temos que compreender isso. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ponto. São os desígnios de Deus. Eu vou ficar batendo cabeça por quê? Exato. Confia. E aprende a amar, né? Renuncia-te a ti mesmo. Pega a tua cruz e siga. Meu irmão mais velho falou isso pra gente. Astênio, você teria alguma coisa a adicionar? Olha, essa pergunta é extremamente interessante, né? Só que agora para que quem está ouvindo entenda a pergunta ou melhor, entenda a resposta que nós estamos comentando, é interessante a gente olhar rapidamente a pergunta. Ele fala assim, há pessoas que deduzem, que concluem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Então, fomos nós, os homens, que pelos costumes criamos a ideia da família e não uma lei da natureza ou uma lei divina. E aí, Kardec indaga, o que devemos pensar dessa ideia? O que devemos pensar disso? Logo, o início, já dá a resposta que resolve uma série de problemas, de uma série de dúvidas que nós temos no dia a dia. Ele diz assim, o destino do homem é diferente do dos animais. O destino, a destinação do homem é diferente do destino dos animais. Então, é por isso que se resolve uma série de questões, porque, por exemplo, se ouve muito dizer por que os animais sofrem, porque quando um ser humano está com câncer, por exemplo, nós podemos ligar essa doença a um ato, um desvio de comportamento no passado. mas por que um gato tem um câncer e daí por diante? Então, o destino do homem é diferente do dos animais, para a gente não querer comparar. Por isso que logo em seguida eles falam assim, por que então querer sempre confundi-los, confundi-lo com eles, confundir o homem com os animais? Nós aprendemos em doutrina espírita que há entre o animal, pelo menos uma evolução média dos animais, há entre o animal e o homem uma distância equivalente é que existe entre o homem e o anjo. Então, não dá para ficar comparando aquilo que não deve ser comparado. E como a gente insiste em comparar o homem com o animal, a gente comete uma série de erros e acaba fragilizando a própria fé. Bom, Angélica, não teria nada para adicionar. E a próxima questão, ela vai poder elucidar um pouco mais essa resposta. Exatamente, por isso que você vai fechar. É o bom senso do professor Kardec, não é? Exatamente. A Angélica vai fechar, inclusive, vai fechar e eu não vou abrir para comentar, porque nós já comentamos bastante a respeito. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Bom, segundo os espíritos, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, qual é o objetivo da encarnação? A encarnação visa o nosso progresso, oportunidades de progredirmos. Joana de Ângeles, ela nos diz no livro Após a Tempestade, Os Novos Obreiros do Senhor, ela fala assim, nós formamos uma grande família na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins. nós encarnamos em equipes, equipes de aprendizado, equipes de troca, equipes de, como é que se diz, de aprendizado, de amar, de construir e de evoluir. Então, quando a gente se encontra em famílias menores, a gente está trabalhando a vida de relação, os sentimentos, e como diz na questão anterior, trabalhando o amor, o perdão, o entendimento de um e de outro. A aceitação das diferenças, o conviver com as arestas, e daí a gente parte para o conjunto maior. Nas indas e vindas, nós vamos reencontrando os antigos afetos. Por isso que às vezes ao encontrar uma pessoa estranha no meio da rua, a gente sente uma afetividade muito grande por aquela pessoa, nossa, que alegria encontrar, e eu nem conheço a pessoa, mas é porque nós formamos a parte, fazemos parte desta grande família universal. Então, o respeito, o amor e o perdão devem ser praticados para contribuir com o nosso progresso. Quando a gente acha que a família não serve para mais nada, a gente está tendo uma atitude muito egoísta e que não nos vai levar a lugar nenhum, porque o isolamento, como já vimos em questões anteriores, ela impede o nosso desempenho e o nosso progresso espiritual. Então, gente, lembremos-nos, não estamos em família à toa. Exatamente. Estamos juntos numa grande família que transcende a consanguinidade. Graças a Deus nós temos um sangue que nos une, chama-se doutrina espírita, que nos preenche a razão e nos preenche os sentimentos. Reflitamos a respeito. que o Pai do Senhor nos guarde e nos abençoe hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta ferramenta que nos foi dada nas mãos de maneira igual para todos nós, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Boa noite meus amigos estamos aqui de volta com o programa Luz na Penumbra programa no qual nós descemos comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec. Como sempre estamos nós aqui Marta Batista o Pablo na Tecla e eu para dar andamento a este estudo. Estamos agora atualmente no capítulo 13 que a vossa mão esquina não saiba o que faz a sua mão direita. Nós estamos quase quase expirando aqui o capítulo mas neste finalzinho acredito que Kardec reservou algumas mensagens aqui muito tocantes e nós vamos dar início desta semana então com essa mensagem do item 17 a piedade para a qual eu peço a atenção de vocês a respeito do comentário que a Marta vai fazer sobre isso. Vamos lá Marta seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá então desenvolver esse tema de suma importância é fundamental é fundamental para aqueles que estão realmente conscientes da necessidade de uma transformação e de uma nova direção às suas vidas é fundamental que a gente perceba o que é a piedade e a sua importância no processo de crescimento moral de cada um de nós porque inclusive só um exemplo que eu acho que vai nos auxiliar muito é a gente entender que a piedade pode ser uma via que te faz chegar ao perdão então só de a gente imaginar isso já abre muitos caminhos e abre novas portas na nossa consciência porque nós percebemos uma das maiores dificuldades que nós temos é justamente perdoar é difícil para nós ainda porque estamos muito impregnados de orgulho de vaidade de egoísmo enfim e a gente saber que a piedade é um caminho que nos facilitará consideravelmente nós perdoarmos é algo que nos dá esperança né porque às vezes dependendo das situações das provas as quais nós passamos nós ficamos assim desanimados de perceber que como ainda temos dificuldades para perdoar então vamos ver o que o espírito né Miguel nos fala nessa mensagem que chegou em Bordeaux em 1862 ele diz assim a piedade é a virtude que mais nos aproxima de Deus é a irmã da caridade que vos conduz a Deus ah deixai que o vosso coração se interneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas e quando conseguis por intermédio de uma doce simpatia restituir-lhes a esperança e a resignação que bem-estar experimentais é verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura porque nasceu ao lado do infortúnio mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes né os gozos mundanos deixam atrás de si ele tem uma suavidade penetrante que é agradável a alma então fazendo aqui uma pausazinha vamos iniciar entendendo o porquê desse item desse tema da piedade que é justamente fazer com que a gente reflita sobre o papel da piedade e a importância da piedade nas nossas existências e a nos alertar para que a gente não feche o nosso coração as portas do nosso coração para não deixarmos de nos internecer com as dificuldades com os sofrimentos alheios isso é fundamental e muitos vão dizer ah não mas eu nunca fechei meu coração pra nada por que que eu vou fechar pra isso quantas vezes né nós ouvimos pessoas que passam por várias experiências provas né e que pessoas que ela ou ele ajudou não deram retorno não foram gratas né a gente diz gratas entre as porque gratidão não se deve esperar e nem se cobrar mas essas pessoas ficam desiludidas de fazer o bem de serem piedosas porque alguém não lhes deu retorno em relação a alguma coisa de bom que eles tenham feito e a gente já viu isso no evangelho né sobre a questão daqueles que desanimam e vamos ver mais adiante nesse capítulo acho que é o último item do capítulo que fala disso né o fato de nós não termos o retorno a gratidão primeiro que já é uma lição pra que a gente entenda que não devemos esperar gratidão de ninguém isso daí tem que ser espontâneo e se a pessoa vai dar esse retorno ou não isso já é um problema daquela pessoa ela com Deus com a espiritualidade mas nós não temos que esperar nem cobrar a gratidão então nós temos que refletir sobre a importância de fazer o bem né e a piedade como diz aqui ela é a irmã da caridade que lógico quem é piedoso acaba sendo caridoso é inevitável né se você se internece com o drama com a dificuldade com o sofrimento alheio é claro que você vai inevitavelmente acabar fazendo a caridade para que aquela pessoa não sofra tanto então dessa forma a gente vê que a piedade é uma via importante para nos levar nós espíritas sabemos que o lema da doutrina né um dos grandes lemas da doutrina é fora da caridade na salvação então já fica aí claro para nós né que essa a piedade é uma via que te conduz a caridade que é um dos maiores objetivos de todos os espíritas então ele segue dizendo a piedade uma piedade bem sentida vem do amor o amor é devotamento o devotamento é o esquecimento de si mesmo e este esquecimento esta abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência aquela que o divino mestre praticou em toda sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime quando essa doutrina voltar a sua pureza primitiva quando for admitida por todos os povos dará felicidade para a terra e nela fará reinar finalmente a concórdia a paz e o amor ora é só a gente imaginar né um planeta de dificuldades de provações de expiações no qual você encontra se depara o tempo todo com dramas terríveis sofrimentos profundos quando você tiver uma terra na qual mesmo ainda com bastante dificuldades todos se interneçam com a dor do próximo nossa nós vamos ter uma terra regenerada um mundo muito melhor e lógico que as pessoas serão felizes porque nós vamos ver aqui mais adiante quando Miguel nos fala sobre a sensação que nós temos quando nós somos piedosos para com alguém que está diante de um grande de um profundo sofrimento ele diz que é algo inexplicável o sentimento de alegria de bem estar que você tem diante de você ser piedoso e fazer com que aquela pessoa que estava sofrendo tanto chore menos sofra menos a sensação é tão maravilhosa existe um um retorno tão grande quando essa pessoa faz isso você sente porque ela olha para você com alívio o alívio de que você tentou suprir aquela dor aquele sofrimento então lógico que essa terra mesmo que ela ainda esteja nos seus últimos suspiros de prova e expiação evidente que ela vai ter um outro perfil as pessoas vão ser felizes umas porque estão sendo ajudadas e as outras porque estão ajudando e a gente já sabe que fazer o bem é algo que nos traz uma sensação profunda de alegria e de bem estar e ele diz o sentimento mais próprio para vos fazer progredir domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho aquele que dispõe vossa alma à humildade à beneficência e ao amor do vosso próximo é a piedade essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser diante dos sofrimentos dos vossos irmãos que vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos porque a visão de sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência receai ficar indiferentes quando puder de ser úteis a tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do mar morto que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção e aqui nessa edição nessa tradução do livro tem uma definição embaixo que é nota do tradutor falando sobre o mar morto ou o lago asfaltite lago da palestina entre israel e jordânia onde desaga o rio jordão tem 85 km de comprimento por 17 de largura está situada 390 metros abaixo do nível do mar e em razão da salinidade excepcionalmente forte das suas águas é difícil mergulhar nele e quase impossível afogar-se perto de suas margens em kirbe kuran foram descobertos em 1947 manuscritos muito importantes para a história dos essênios uma nota do tradutor então o que ele nos diz que nós ele nos fala que é um sentimento a piedade é o sentimento mais próprio para nos auxiliar a progredir e também para ajudar a domar o nosso egoísmo e o nosso orgulho por quê? porque quando você está diante do orgulho por exemplo uma pessoa que te fez mal que te prejudicou de uma forma muito séria muito profunda essa pessoa você quer perdoar porque o ensinamento é que nós devemos perdoar independente daquela pessoa ter feito algo grave e sem justificativa mas nós aprendemos com Jesus que devemos perdoar mas é difícil você perdoar uma pessoa que te fez algo tão sério que mexeu e estragou a sua vida de forma intensa mas se você se esforça porque sabe que esse é um dever cristão perdoar e você se esforça para perdoar essa pessoa é evidente que você está tentando se livrar de que? do orgulho porque na realidade o que te impede de perdoar a pessoa é o orgulho se olha está todo mundo sabendo que eu fui por exemplo caluniada e essa pessoa que me caluniou imagina se eu perdoo vão dizer ah está vendo foi caluniado vai ver que é verdade porque acabou perdoando a pessoa mas ela está fazendo um esforço para domar o orgulho e lógico que ela sendo piedosa é uma via que vai facilitar esse perdão já que ainda é tão difícil porque nós temos essas dificuldades todas de orgulho vaidade egoísmo ora quando você se esforça e perdoa você está perdoando porque algum motivo te levou e muitas vezes o motivo é a piedade porque nós sabemos o quanto é grave o futuro de uma pessoa caluniadora nós sabemos disso ou uma pessoa que não chega a caluniar mas que inventa alguma coisa e aumenta coisas e distorce a realidade a maledicência isso tudo são ações terríveis e nós sabemos a gravidade do futuro dessas pessoas e se você faz o esforço para perdoar sentindo piedade dessa criatura que te prejudicou lógico que esse sentimento vai acabar te facilitando o perdão e ele segue dizendo jamais sufoquei os seus corações quer dizer você não deve sufocar esse sentimento se você sentir a piedade em relação a alguém que está no meio da rua passando necessidades ou mesmo aquela pessoa que está passando ela nem é pobre mas ela está passando por dramas morais terríveis e que você a conhece sabe dessas dificuldades e você faz alguma coisa estende a mão de alguma maneira para auxiliar essa pessoa ouvindo ou até mesmo dando um bom conselho caso a pessoa peça e queira com certeza você está deixando o egoísmo de lado e colocando à frente a necessidade do teu próximo mesmo que você tenha dificuldades em relação a fazer esse bem quer dizer você deixa todos os teus interesses de lado para atender essas pessoas então é o trabalho das pessoas que fazem a caridade da beneficência enfim qualquer tipo de caridade como a gente vê tantos grupos realizando atendendo famílias grupos familiares que são necessitados não só do bem material mas também sobretudo do encaminhamento para os filhos desses grupos dessas famílias então essas pessoas no dia que elas vão lá atender elas não só se despojam do dinheiro para poder reunir aqueles víveres necessários para atender a demanda física mas também elas se desfazem elas deixam de lado momentos horas da sua vida particular para atender essas pessoas então é o exercício de se despojar do egoísmo e se despojar do orgulho e ele diz que essa tranquilidade a aparente tranquilidade lógico de quem é indiferente a dor do próximo é uma aparente porque é a tranquilidade que se compara a tranquilidade do semelhante do mar morto ou seja que nada afunda ali nada penetra ali porque tem uma salinidade enorme e fica tudo na superfície então que nós meditemos sobre isso e ele segue quanto no entanto a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta porque muita gente diz assim ah não eu não quero ficar vendo essas coisas horrorosas esse sofrimento horroroso entendeu ah não eu não quero saber disso eu vou ficar perturbado claro que não vamos ficar perturbados nós vamos ficar sim ao nos deparar com aquele sofrimento claro aquilo vai mexer com a gente mas à medida que você começa a arregaçar mangas para colocar em ação alguma coisa que possa ajudar a tirar aquela pessoa daquela situação aquela dificuldade de encarar a situação difícil o drama daquela pessoa aquilo desaparece você vai ser ajudado e você vai sentir uma sensação muito boa dentro do teu coração por quê? porque você vai ajudar então não se iludam com isso e ele segue dizendo certamente a alma experimenta o contato com a desgraça de outra pessoa e fazendo um retorno sobre si mesma um sobressalto natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente mas quer dizer na hora que você se depara com o drama da pessoa mas a recompensa é grande quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao contato de uma mão fraterna e cujo olhar úmido quer dizer choroso ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento volta-se docemente para a voz antes de se fixar no céu e agradecer por lhe ter enviado um consolador um apoio a piedade é a melancólica porém celeste precursora da caridade a primeira das virtudes da qual ela é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece então Miguel aqui nos mostra e dá um desfecho perfeito e ele toca num ponto muito interessante porque existem muitas pessoas que são totalmente desligadas dos trabalhos no bem de uma ideia mais espiritual da vida elas são totalmente desligadas e usam muito esse argumento de que não querem fazer determinadas coisas não querem ter a piedade de se aproximar de alguém sofredor porque é muito forte e elas ficariam traumatizadas e ele então mostra que não porque esse impacto é só momentâneo é só na hora que você se depara com o sofrimento mas à medida que você abre o teu coração para auxiliar aquela pessoa o retorno não só daquela pessoa que vai te dar um olhar de agradecimento um olhar de simpatia como os próprios espíritos benfeitores vão estar ali te oferecendo uma vibração tão intensa que você vai se sentir bem demais é como se você estivesse no céu né então Antônio o que você me diz de nós nos esforçarmos para desenvolver a piedade é Marta veja bem eu penso que a piedade é uma é uma é uma sensação até certo ponto involuntária até onde eu entendo quer dizer a gente não pode assim determinar a partir de agora eu vou ser piedoso ser caridoso a gente até pode a gente se esforça a tratar bem as pessoas caridade é tratar bem querer o bem então a gente se esforça por tratar bem a pessoa até o próprio inimigo aquela caridade básica então demanda um esforço consciente eu acho que a caridade é uma coisa inconsciente ou seja o momento em que você se depara com uma pessoa numa situação muito sofrida e que você talvez não estivesse pensando em praticar fazer alguma coisa por ela porque não era do seu conhecimento aquela necessidade mas no momento que você sente aquilo como ele diz aqui a sensação de piedade que você tem por aquela pessoa detona em você a caridade como ele fala que a piedade é a melancólica porém celeste precursora da caridade então você quando já tem um coração já propício a se internecer com a dificuldade dos outros você vendo uma situação dramática uma pessoa em necessidade você automaticamente vai praticar a caridade então eu não sei como eu não sei como eu faria para não dizer assim para aumentar a minha piedade eu acho que a gente tem que trabalhar talvez outras coisas em nós para ficar sensível a isso talvez a caridade comum seja o primeiro passo que a gente se habituar a tratar as pessoas bem a se conduir começar a se conduir com o sofrimento dos outros como nos outros casos que nós estudamos aqui nos outros programas daquelas senhoras que fazem roupinhas para as crianças ou da outra que a mãe leva a filha junto para ajudar as famílias necessitadas então à medida que você vai se acostumando com isso você acaba ficando mais piedoso você vai ficando mais terno com relação às situações então por isso que ele fala que são irmãs a caridade é piedade uma coisa acho que está emaranhada na outra talvez a piedade seja um detonador da caridade e a caridade ao mesmo tempo é um detonador da piedade eu acho que aqui é uma simbiose é uma retroalimentação é exatamente difícil eu estou falando assim porque para mim está difícil de tentar separar as coisas da gente conscientemente trabalhar para para passar a agir piedosamente não sei talvez seja o meu nível ainda não eu entendo assim também para poder compreender essas nuances da proposta dela mas olha nós temos que ser piedosos com o Pablo ou ele conosco aqui ou ele conosco que o nosso tempo está esgotado aqui então vamos nos ater a isso e vamos dar continuidade a este assunto no próximo programa por enquanto muita paz a todos até lá e muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra Luz na Penumbra